Davi na Globo, exatamente meu povo, Davi hoje esteve na emissora global e eu vou te contar sobre essa aventura do campeão do BBB24, tá? E vou falar também a respeito do rico Melquiades, que está decepcionado com o Davi. Ele contou muita coisa, inclusive fez uma série de críticas a respeito do Davi lá no podcast do Lucas Self. Falou muito, inclusive sobre a perda de seguidores do Davi, tá? E aí eu vou te contar por que ele acha que o Davi perdeu os seguidores, gente. Fiquem comigo porque eu vou contar para vocês, tintim por tintim. Outra coisa que a gente vai falar também é sobre Mani Rego, que está lá no Maranhão, exatamente. Ela que falou a respeito desse encontro dela com o Davi. Vou te falar sobre isso também, vocês querem saber? Então fica aqui com a gente, tá? Outra coisa, Débora Albuquerque demitida da Record. Que bom, bem gente, eu vou te contar sobre isso, tá? E por que ela foi demitida? Puxou o tapete. É, tapete de uma pessoa que você... não puxou não, né? Queria puxar o tapete de uma pessoa que vocês conhecem muito bem. E eu vou te contar quem. Mas não foi só por esse motivo não, tem mais coisas que aconteceu, tá? E muito mais, eu vou falar aqui sobre várias coisas. Antes da gente falar sobre esses assuntos, eu quero que meu marido que está aqui... Porque vocês, muitas pessoas perguntam, cadê o Fagner, cadê o Fagner? Afinal, o nome do canal é Filhos Canal, gente. Então ele vai dar um oi aí, já deu, né? Dá de novo, por favor. Tá aí, gente, ele está sem microfone. Tá? Tá bom, ele está aí do meu lado, ele está aqui comigo todo dia. No próximo vídeo ele vai falar, tá? Vai falar. Então vamos dar sequência aqui, porque eu quero falar sobre muita coisa que eu falei, tá? Gente, aquele recadinho. Deixa o seu like, tá? Por favor. Joinha, ajuda a gente aqui com o seu joinha. É muito importante que você deixe o seu joinha aqui. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Lembrando das nossas redes sociais também, após você assistir esse vídeo, vai lá nas nossas redes sociais, por favor. No nosso TikTok e Instagram, arroba Filhos Canal. Só isso, tá? E segue a gente por lá. Meu Deus do céu, é tanta coisa que está acontecendo, gente, que eu... Sinceramente, eu vou falar para vocês, eu já tinha falado isso no vídeo mais cedo, que a festa da Thay, essa festa de São João que a Thay sempre promove, todo ano, essa festa vai render muito. Vai ter muita fofoca para falar, tá? Vai ter muita história para a gente contar para vocês aqui, como já está tendo. Como já está tendo. Eu quero trazer para vocês aqui a respeito da Manny Rego, que está lá, na festa da Thay, ela que, né, fez uma viagem longa lá para o Maranhão. E, o que que acontece, meu povo? O que que acontece? Lá, ela falou a respeito do encontro dela com o Davi, porque o Davi também vai para lá. Final de semana, ele só está cumprindo uma série de compromissos, que eu vou falar para vocês daqui a pouco também sobre isso. Depois que ele cumprir essa semana, final de semana, ao que tudo indica, o Davi também vai para lá. E aí, muitos se perguntaram, nossa, eles dois vão se reencontrar? Porque Manny já está lá, Davi também vai estar? E aí? Então, ela falou sobre isso, a revista Quem. E eu vou ler aqui para vocês, tá, gente? O que que a Manny Rego falou sobre esse possível encontro dela com o Davi? Meu Deus, olha só, preste atenção aqui. Eu vou ler aqui, gente, está assim o título, ó. Davi e Manny Rego podem ter reencontro no São João da Thay, empresária de conversa. Aí, eu vou ler aqui, a parte aqui do primeiro parágrafo, tá? Fala assim, ó. Manny Rego e Davi podem estar prestes a se reencontrar. A empresária está no São João da Thay, na madrugada desta terça-feira, e tudo indica que o campeão do BBB está para chegar no evento nos próximos dias, como eu te falei aqui, né? Em entrevista a Quem, ela desconversou sobre um possível reencontro com o ex e se recusou a falar como superou o término. Turbulento, sob holofote, né, que todo mundo sabe. Aí, ela falou, eu vim para o São João, não terá encontro nem desencontro nenhum. Fim de assunto, fim de papo, foi o que ela disse. Depois disso, meu povo, ela também falou sobre a questão da vida dela profissional, empreendedorismo e tal. Mas o que importa aqui para vocês é isso, essa parte da fala dela da entrevista, tá? Então, estão cientes disso porque muitos fãs estavam preocupados, muitos fãs do Davi estavam preocupados sobre esse encontro, como é que seria, como é que não seria. Afinal, muitos estavam até falando, ah, não vão se reencontrar, lá é um lugar tão grande, não tem como. Gente, tem como sim, claro que tem. Mas ela, a Manny, falou que não está lá para isso, tá? E eu acredito que o Davi também não está lá, não está lá, não vai estar lá para isso, obviamente, né? E aí, vamos lá, porque eu quero mostrar para vocês aqui, nós temos uma série de vídeos para a gente ver aqui hoje. E o primeiro vídeo é esse que eu vou mostrar aqui, que a gente vai mostrar, da Manny, lá no Maranhão, mostrando, né, uma parte ali do lugar e tal. E depois, junto desse vídeo, meu povo, sabe quem está lá também no Maranhão? Que foi para lá também, curti, que foi convidada para estar lá? Camila, Camila Moura, a ex do Buda. Ela também está lá no Maranhão, está lá curtindo as praias, está lá curtindo os lençóis maranhenses. E nós vamos assistir esse vídeo aí completinho de Manny Rego e também de Camila Moura. Vamos lá. Oi, gente, bom dia. Acertou quem disse que eu vinha para o Maranhão. Eu estava guardando esse segredo, já tem mais ou menos 30 dias para contar para vocês. Estou muito feliz com esse convite, que me convidou. E aguardem os stories aí que vai bombar, viu? Olha que lugar maravilhoso. Com esse céu lindo. Ótimo dia a todos. Estou com o meu amigo de fé, meu irmão camarada. Cadê você, Alex? Tem ruim o cartão. Eu de novo. Não está conseguindo entrar no quarto? Bora lá. Está alguma coisa no quarto? E agora? Bora lá voltar. A gente vai filmar aqui um pouquinho o nosso quarto. É a minha cama, que é a mais arrumada, claro, né? A dialética é a bagunça. A dialética é a bagunça. Não, mostra aqui. Eu quero que você mostre. Aqui é a dialética. É só eu. Já que eu vou. Então está certo. Cara de pau, rapaz. Ó, tudo arrumadinho. Ó, esse ninho que a gente recebeu quando a gente chegou aqui. Tudo com muito carinho. Vou empurrar minha cama para o canto, para eu não cair, viu? A dialética, se você montar, você vai dormir lá na rede, viu? E daí está ficando cheiroso, ó. Vai para o sol. Oi, pessoal. Bom dia. Estou aqui prontinha. Lookedinho para ir conhecer as direções maranhenses. Vamos tomar café e vamos acompanhar. Aqui eu estou muito ansiosa. Eu só lia, tipo assim, em fotos, em livros de geografia. Mas vamos. Chegadinho do dia, bebam água, passe por outro solar. Onde você estiver chovendo, também passe por outro solar e também beba água. Se cuida. Bom dia. Flores do dia. Gente, que lugar lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha. Será que eu consigo nessa rua desse espaço? Que é muito grande. Enorme. Lindo demais. Olha só que delicinha. E fica aqui. A gente tem uma estadeira com preguiça. Ai, meu Deus, que delícia do lugar. Olha. Se eu for triste, nem me lembro. Bom, meu povo, vocês acabaram de assistir ao vídeo. E aí? O que vocês acharam? Vocês viram a Camila, né? Muita gente estava até falando hoje. Surgiu um boato aí que as duas estariam no mesmo quarto. Camila e a Manny, né? No mesmo quarto ali. Mas, pelo que a gente viu, não é bem assim não, tá, meu povo? Parece que cada uma ali tem o seu quarto, né? Particular ali. E aí, gente? Muita gente falou que... Será que a Camila também vai? Porque tanta gente foi convidada, meu povo, para essa festa. Famoso. Subcelebridade. Influenciador. Muita gente, muita gente foi convidada para essa festa da Tay, que é um evento muito importante, como eu já falei. E elas não poderiam deixar de estar lá, né, gente? Eu sei que muita gente não gosta muito da Manny, mas ela está bem conhecida, né? Vocês sabem muito bem. E a Camila Moura nem se fala, né, gente? Por favor, né? Então, obviamente que elas estariam nessa festa aí, tá? E aí? Vocês curtiram o vídeo? O que vocês acharam? Fala pra gente. Qual é a sua opinião? Fala pra gente. Bom, só que não acabou por aí, não. Eu falei pra vocês que tem muita coisa aqui, então. Falei que tem vídeo pra caramba, né? Pra mostrar. Pois é. Vou mostrar outro vídeo agora. Sabe por quê? Porque teve um momento ali, né, durante o dia de hoje, que o pessoal, os ex-BBBs, que estão ali curtindo, e são muitos ex-BBBs, inclusive o Matheus está ali entre eles, Beatriz, Beatriz, Marcos Vinícius, Giovanna Pezinho, a Raquel, e todo mundo está lá. Quer dizer, quase todo mundo, né? E eles curtiram muito o dia de hoje, juntamente com a Thay também, que a gente vai mostrar aqui o vídeo da Thay. E eu separei aqui um vídeo com esses momentos durante o dia de hoje, da curtição deles ali na praia, tá? E a gente vai ver um pouquinho desses pequenos momentos. Vamos assistir, vamos lá. Olha que as carinhas. Todo mundo meio cansado. É... Não sei. No meu é mais... Mais sabe. Não sei. Não sei. Só onde? Então tá, então vocês aguardem. A outra tá fugindo. Quem é você? Rochelle. Rochelle, eu já quei. O que você faz na sua vida? O que eu faço na minha vida agora, João? Nada, eu não tô fazendo nada na vida dela. Tem gente aqui, ó. Olha a galera do Maranhão! Aqui é a Pabllo Vitá. Pabllo Vitá. Ai, gente! Ai! Aqui é a Pabllo Vitá. Tô feliz e sou o João do Maranhão! Peraí, gente. Tá dando emoção, João. Tem muita coisa aqui não, mas é a Pabllo. Gente, muito sussu, não. E aqui agora é a Pabllo Vitá, que vai entrevistar aqui. Não, aqui é o sócio dele. Né, Lud, entretenido, é personagem, tá bem palestrinha, né? E aí a expectativa, conta pra gente, vai! Olha só, a expectativa é de rodando igual um peão da casa própria, tá certo assim? Aqui, ó, a aventura. Vamos passar pelo Rio Preguiças. E o Eric vai ver o tanto de vento, vai voar o teu chapéu, vai voar o teu óculos caro. Eu espero mesmo, viu? Porque eu tô desejando um tempo. Reboltada. A fada post, história que ele posta falando que aqui é quente sem vento, uma fada morre. É sério. Fui dormir quatro horas da manhã e já tô pronto pra outra. Fui dormir quatro horas da manhã e já tô pronto pra outra. Fui dormir quatro horas da manhã e já tô pronto pra outra. botar pra outra. Fui dormir quatro horas da manhã e já tô pronto pra outra. Fui dormir quatro horas da manhã e já tô pronto pra outra. Pronto, meu povo. Gente, foi uma aventura pro Davi hoje estar ali na Globo. Foi muito bacana. Nós vamos assistir esse vídeo do Davi e também ele deixou um comunicado aos fãs dele. Vamos assistir primeiro o vídeo e depois eu vou ler esse comunicado que o Davi deixou pros fãs, tá? Vamos lá porque esse vídeo é muito legal. Vamos lá. Boa tarde, galera. Beleza? Gente, hoje eu tô aqui no estúdio da Ana Maria Braga. Eu tô aqui no espacinho onde ela faz o pensamento do dia. Vamos fazer o nosso pensamento do dia? Vamos lá. O pensamento do dia hoje é o quê? Comida. A comida que a gente gosta, que a gente come. A comida gostosa, a comida baiana, a comida carioca, a comida paulinha. É a comida, é o sabor, é o tempero. E é o que acontece na magia desse programa inteiro aqui. Mostra onde acontece essa magia. É o nosso estúdio, Rede Globo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Voilà. Vamos lá. V 가� 방법 de lacker. conta meu povo e aí gostaram curtiram eu sei que os fãs da vista vão né preocupados porque ele ainda não tinha colocado nenhuma postagem não tinha feito nenhum vídeo né E aí os fãs ficaram bem é ficar bem felizes né depois que deve postar esse vídeo vocês aqui que vocês estão vendo eu queria saber vocês gostaram de ver o Davi ali na Globo hoje então foi o momento que ele passou ali na emissora tá E aí gente comunicado que ele fez para os fãs foi esse aqui ó quero ler para vocês porque ele deixou foi até lá no no Twitter dele a seguinte mensagem Olha só estamos em uma série de agendas vou compartilhar com vocês meu dia a dia bacana né porque os fãs deles estavam preocupados mesmo com isso que eu devia não tinha ainda informado falar do que que ia fazer o que que não ia fazer e ele deixou essa informação aí compartilhou com os fãs deixou os fãs ele tranquilos agora sabendo que ele vai estar compartilhando o dia a dia do que ele vai tá fazendo quais serão os compromissos que deve vai tá né aí cumprindo e tal e outra coisa que ele deixou aí no comentário foi Davi no São João da Thay mais uma vez ele deu destaque a esse momento ou seja ele vai estar no São João da Thay falamos aqui que muitas pessoas já estão lá ele acabou de confirmar novamente que também estará lá tá aí né E aí meu povo vamos ver como é que vai ser São João da Thay porque promete promete e vamos lá porque eu quero falar de outra coisa gente quero falar do o rico Melquia diz que afirmou que o Davi ali mudou após o BBB 24 ele que esteve no podcast hoje do Lucas Self falou que o Davi perdeu os seguidores por conta das atitudes dele tá aqui fora inclusive ele falou que as atitudes do Davi aqui fora não condiz com as atitudes dele dentro do BBB que o que ele é aqui não era o que ele se mostrava dentro do jogo é E aí gente a gente vai assistir um vídeo tá mas antes deixa eu ler aqui algumas coisas que eu dei destaque aqui algumas falas do do rico inclusive ele falou assim ó é porque ele recebeu muitos muitas críticas tá gente depois que ele postou algo sobre o Davi né para ele mudar o disco isso foi ontem e muitos fãs do Davi foram para cima dele e aí hoje no programa do Lucas Self ele teve oportunidade de se explicar se explicou sobre essa postagem que ele fez ontem do Davi tá E aí não somente se explicou mas também fez algumas críticas vamos assistir o vídeo do rico vamos lá e tal aí a galera chacana e acordando foi ontem esse negócio do mundo disco é eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre racismo não tem porque eu sou branco temos privilégios eu tenho noção disso é mas o que eu comentei ontem tá gente foi sobre a internet eu tô há três anos há quatro anos na internet eu sei muito bem como funciona isso para você ter noção é quando eu eu vou eu presenciei um ataque sei lá de como você fala de racismo aí como eu não tenho propriedade de falar eu fui lá na camila de Luca porque eu acho ela tipo assim maravilhosa ela é bem ela ela é bem certeira e bem categórica é nesse assunto eu falei amiga como é que eu devo chamar é teve um aconteceu uma coisa de racismo do meu lado queria comentar sobre ela me explicou porque eu não sei como falar ela me explicou como poderia falar mas eu não falei porque eu tinha eu tenho muito medo de falar e sair alguma palavra errada e ser cancelado enfim eu não falei é sobre esse esse negócio pessoal inclusive eu até terei print para você ver as pessoas me chamam de racista é me esculhambando você não tem noção da porque eu falei ontem para o Davi mudar o disco é eu falei isso amigo porque é não é sobre cor é sobre as atitudes e os posicionamentos dele aqui fora entendeu porque ele ganhou os seguidores as pessoas gostavam quando ele eu gostava do Davi no Big Brother Brasil mas aqui fora a conduta dele e as atitudes dele entendeu não a cor mas sim a personalidade o caráter que a gente viu aqui fora não era um caráter que com que que condiz com que condiz com o que aconteceu lá dentro então assim ele perdeu seguidores assim como eu como várias pessoas eu perco tufos de seguidores todos os dias por conta de que por conta minhas atitudes por conta de brigas que eu vou me envolver que eu vou que eu tô sem sem fazer parte é por ter também agora é colocado um comentário muda de disco aí os fãs do Davi que me seguiam possivelmente parou de me seguir isso não é a sua coisa só as suas a nossa gente aí qual é a opinião de vocês sobre tudo isso aí que o rico meu que eles falou fala para gente ele falou muita coisa né gente muita coisa ele fez muitas críticas as atitudes do Davi eu acredito que a maioria de vocês não concordem né com que o rico tenha falado ou se concorda coloca aqui para a gente que eu quero saber qual é a sua opinião se você discorda ou se você concorda com isso que o rico falou tá aí foi muita coisa né foi ali um ai outra coisa que o rico falou também a gente até esquecia esqueci não né eu já ia me esquecendo de falar aqui para vocês é sobre a questão do programa a o a grande conquista exatamente ele falou sobre a grande conquista ainda ali né aproveitou o momento para poder falar sobre o reality show a grande conquista ele falou que o programa grande conquista é um novo flop exatamente olha só a possibilidade dele participar de um novo reality ele falou sobre isso e aí ele citou a grande conquista e ele falou o seguinte eu quero muito participar de um outro reality show mas o Big Brother Brasil mas o Big Brother não pega ex-fazenda a fazenda não pega campeão e aí ele continuou aí eu pensei vou participar do que agora de férias com ele já participei a grande conquista não vou participar porque é um flop eu até pensei em participar mandei até mensagem para o menino mas aí eu pensei Ah meu Deus e para grande conquista é tipo tipo assim né flopar né gente aí ele falou aí a gente não pode falar é porque ele é do canal foi que o rico falou e nisso ele falou que realmente não participaria da grande conquista porque é um programa bem flopado tá gente realmente não não daria para ele tá E aí meu povo fala para a gente que vocês acham dessa tudo isso aí que o rico meu que eles falou bom agora eu quero falar de outro assunto quero falar de Débora Albuquerque gente o que que acontece eu falar para vocês que hoje o Léo Dias soltou uma informação inclusive uma informação muito né assim pesada que a Débora Albuquerque teria sido demitida da Record por querer puxar o tapete da com a Ju Nogueira ele falou isso e a gente vai ler o site porque depois que eu leio isso aqui vou contar também para vocês que a Débora Albuquerque surgiu se pronunciou a respeito dessas falas do Léo Dias e desmentiu depois vocês vão assistir aí o vídeo tá dela também mas agora vamos lá porque eu quero ler aqui no portal Léo Dias sobre isso acompanha aqui comigo Olha só o que que tá falando aqui o título tá assim ó Débora Albuquerque irrita direção ao tentar puxar tapete de colega e é demitida pela Record a passagem de Débora Albuquerque pela Record foi curta e tumultuada contratada em abril para integrar o elenco do link podcast apresentadora foi demitida após uma série de problemas nos bastidores segundo informações obtidas pelo portal Léo Dias Débora é bastante ambiciosa teria feito uma intensa movimentação para derrubar a blogueira Ju Nogueira lembra que eu falei que era alguém que vocês conheciam muito então de acordo com o Léo essa pessoa que a Débora queria derrubar queria puxar o tapete seria a Ju Nogueira exatamente com o objetivo de ocupar o seu lugar no programa essa tentativa de puxada de tapete chegou aos ouvidos da alta cúpula da emissora que não gostou nada da atitude da apresentadora nos bastidores a situação era tensa além das manobras contra Ju Nogueira Débora não conseguiu estabelecer uma boa relação com a produção do link podcast há relatos de que a apresentadora não respeitava a hierarquia e não tinha simpatia dos demais apresentadores do programa a situação ficou tão insustentável a ponto de Débora ser dispensada pela emissora inicialmente as informações sobre os atritos e a tentativa de puxada de tapete foram divulgados pelo jornalista Gabriel Perlini do IG o portal Léo Dias procurou a ex-participante de a Fazenda que negou sua saída da Record olha o que que ela falou a assessoria de imprensa da emissora no entanto confirmou a demissão e aqui olha o que que a emissora falou a Record entretenimento confirma a saída de Débora Albuquerque em comum acordo entre as partes o link podcast agradece a Débora pela parceria e está aberto para projetos futuros disse a Record nota então tá aí gente a Débora tinha é desmentido o Léo Dias porém a Record confirmou essa situação né E aí eu queria que vocês assistissem ao vídeo da Débora falando sobre isso se pronunciando a respeito dessa situação dela né meu povo que misericórdia hein vamos assistir o vídeo vamos lá bom gente cheguei de um dia tripulado corrido fiz um milhão de coisas até meu cabelo eu fiz hoje mas me deparei com esse monte de matérias especulações a meu respeito bom gente vamos separar as coisas até anotei aqui no caderninho os tópicos para lembrar de tudo tá então eu tô aqui falando primeiro vamos separar essas matérias tá foi noticiado aí é a história da Ju Nogueira da matéria do Perlini isso não é verdade tá gente a matéria do Perlini não tinha nenhuma relação a Débora é o trabalho da Débora não tinha relação comigo tá até porque na matéria do Perlini ele trata de uma veterana e eu não sou veterana não sou novata tinha sido contratada pela Record em abril então isso faz de mim a novata e não a veterana se vocês quiserem saber do que tratava a matéria do Perlini em relação a Ju Nogueira que não era a novata nem a Ju Nogueira tá gente a Ju Nogueira não é novata e eu também não sou veterana procurem o Perlini que ele vai esclarecer vai colocar os nomes para vocês e deixar isso bem esclarecido então vamos separar essas duas matérias tá segundo eu não fui demitida a gente entrou em um comum acordo para eu me afastar do programa nesse momento porque a gente por dois motivos um é porque eu e o produtor avestruz a gente tinha leituras diferentes de entrevistas de posicionamentos para com o público com a TV com os entrevistados ele queria que eu fizesse uma abordagem que eu não concordava então a gente não estava a gente não tava mais se batendo no trabalho em relação a isso tá lembrando gente que em terceiro lugar é o estilo do podcast eu e o diretor ele era do pânico ele trabalhou no programa pânico então ele tava trazendo o estilo dele e eu o meu só que como a gente não conseguiu se adaptar um ao outro o produtor permaneceu e me afastei do link podcast tá em quarto lugar eu tinha eu tenho eu tinha dois contratos com Record era com link podcast e é também atual contrato com a Record eu ainda sou contratada da Record um contrato não tem nada a ver com o outro então permaneço sim na Record então essa história gente demitida também não existe já risca isso eu não fui demitida até porque não tem nem como porque foi algo de consenso de comum acordo é quinto lugar eu fiz o meu trabalho com excelência gente quem acompanhou o link podcast durante o meu período percebeu que eu trouxe grandes convidados inclusive meus amigos pessoais eu que liguei eu quem trouxe eu que formulei perguntas e eu sempre tive uma postura muito educada e muito gentil para com os meus convidados tá que era um modo de abordagem muito diferente do que o produtor do link podcast o avestruz o atual produtor que ele gostaria que eu fizesse a abordagem dele é bem diferente da minha eu sou gentil sou educada e sempre que um convidado é meu eu vou tratar com muito carinho e muito respeito tá e sexto é gente eu tenho uma viagem programada para Portugal desde dezembro do ano passado quem me acompanha também aqui nas redes sociais sabe que além de apresentadora jornalista também sou empresária sou CEO de 10 clínicas médicas junto com meu marido Bruno Salomão e a gente tem uma viagem programada para ficar um mês fora do Brasil e eu teria que passar isso para o link podcast já era algo que estava me incomodando que eu teria que fazer e sei que o link podcast ia ficar sem uma apresentadora nos meus horários tá é gente então assim a Débora ela aponta aí uma série de situações inclusive ela desmente essa situação de que ela foi demitida ela na verdade saiu em comum acordo ali houve nenhum acordo entre as partes foi o Léo Dias ele falou que ela foi demitida né ela disse que não foi demitida e aí o Léo Dias vem traz essa essa informação da Record que confirmou a demissão através dessa nossa nota que nós até lemos aqui para vocês uma coisa que ela fala assim que ela cita ela não cita o nome né inclusive a gente não deu para mostrar o vídeo todo porque eu vi um pouquinho longo e não dá para gente mostrar tudo só que ela cita aí o nome do Gabriel Perlini tá gente porque foi através dele foi por ele que o Léo Dias trouxe essas informações de puxada de tapete que não sei o que que ela estaria né querendo puxar o tapete da Juno dele e tal ela desmentiu isso vocês acabaram de ouvir ela desmentiu isso não ouve isso então ela fala isso do Gabriel Perlini que foi ele que ele quem é passou essas informações para o Léo Dias só para esclarecer e aí gente como é que fica o que é complicado né é isso ela não foi demitido o que aconteceu ali foi o que um desligamento em comum acordo como é que é isso complicado é mas aí vocês acabaram de assistir o vídeo é meu povo vamos ver o que que a né ela citou inclusive uma um monte de coisas né vai viajar tinha viagem marcada teve que se desligar assim da Record por conta de não bater né com as mesmas ideias dos outros ali né do diretor de não sei mais quem então assim não então acho que que esse foi o motivo mesmo da do desligamento do afastamento da Débora lá no link podcast aí muita coisa muita coisa bom comenta para gente o que vocês acham dessa história aí tá porque o Léo Dias continua confirmando a demissão dela através dessa mensagem aí da Record que mandou para eles né que emitiu essa nota de imprensa e é isso comenta participa opina tá e se você gente por favor por favor deixa o seu like deixe sua curtida se você não é inscrito aqui no nosso canal inscreva-se inscreva-se aqui no nosso canal lembrando de você também vai lá nas nossas redes sociais lá no nosso Tik Tok lá no nosso Instagram e segue a gente por lá também show é isso filhos de canal E aí